Hora do recado do telespectador. O diretor gosta. Hora do recado do telespectador. Ele gosta. Ele vem aqui na hora dos recados pra divertir. 33 é o DDD99111443. Você nunca mandou mensagem pra cá? Pelo amor de Deus. Nunca mandou? Manda mensagem aqui, ó, pra aparecer no telão. Coloca seu nome, seu bairro, sua cidade. É, uai. Pode interagir com as reportagens que estão sendo exibidas. Ah, tem um detalhe. Coloca pra mim aí, Panterinha. O Instagram da TV Leste. Eu quase não tenho falado do Instagram aí, mas nós temos Instagram. Arroba TV Leste OF. Clica lá pra você ver as coisas de bastidores. Tem as chamadinhas que a gente grava pro balão geral. Você pode também mandar sugestão de pauta, não é, diretor? Quem tem alguma ideia de alguma coisa da sua cidade, da sua região, manda lá no Instagram. Chama lá. É o Instagram da TV Leste, arroba TV Leste OF. Tá bombando esse Instagram. Tem tudo da TV Leste lá. Onde é que é a TV Leste? Tu clica lá. Tem lá foto. Mostra aí a nossa fachada. Tem os nossos repórteres, apresentadores. É, uai. Tem o meu também, o arroba Nicomets Felício. Quase que eu esqueci. Eu ia falar Nicomets OF. TV Leste OF, Nicomets Felício. Manda aí. Também interage. Manda o link da fanpage da TV Leste. Põe a fanpage aí, ô Pantera. A fanpage da TV. Aí, ó. Você que tá assistindo o Balão Geral pela rede social, quero cumprimentá-los. Às vezes eu não falo saudação aqui pra você da fanpage, mas nós estamos juntos. Pega o link, manda pra turma acompanhar o BG. É, uai. E você que tá assistindo aí, que é dono da empresa, quer anunciar, quer aparecer? Olha o telão te esperando aqui. Cola com a gente aí, a turma do comercial vai dar show. Olha, fotografou bem na hora. Fiquei com inveja dessa foto aqui agora, hein. Foi a foto que eu pedi pro doutor na abertura do jornal. Boa tarde, Nico. Aqui é a Juliana Mohamed, do Vila Mariana. Divisa com São Geraldo. É, bem na divisa ali. Conheça ali. O troncamento. O Júnior passa sempre lá. Passando pra desejar a vocês sucesso sempre. Pela presteza e eficiência em transmitir com clareza as notícias de nossa região. Rapaz, o homem escreve difícil, hein, Jarão? Será que ela é desses doutorzão? Olha lá, olha lá, o homem é que escreveu. Passando pra desejar a vocês sucesso sempre. Pela presteza e eficiência em transmitir com clareza as notícias de nossa região. Manda um beijo aí pra minha amada esposa, Soraya Lopes. Só se for agora. Beijo, dona Soraya. Nós tamo junto, hein. Meus filhos, Vicenzo. É Itália, Júnior. Vicenzo. Porque tem Vicente. Ele é italiano. Vicenzo. É tipo Lorenzo. É da mesma linhagem. Victor Hugo e Vinícius. Vocês são mil. Tamo junto, Juliano. Próxima. Boa tarde, Nico. Quero falar aqui. Que estou muito feliz pelo meu filho. Ele agora é cabo do exército. Aí, seu cabo. Alteração sob controle, hein. E sou uma mãe muito feliz. Manda um abraço pra ele. O nome dele é Daniel. Você anota mil. Ô, Daniel. Informa o comando aí. Favor, paga dez aí, hein. É, ué. Minha patente tá acima de cabo, né, Júnior? Próxima. Boa tarde, Nico. Eu assisto todos os dias o Balan Geral. Isso é muito bom. Hoje minha neta, Isadora, está completando dez anos. Manda os parabéns pra ela aqui na Avenida Brasil, no Centro de GV. A Isadora, toda arrumadora. Ah, tá vindo pra igreja aqui buscar o Senhor. A Bíblia lá. Ah, Edinaldo. Um beijo pra você e pra sua netinha. Próxima. Boa tarde, Nico. Por favor, mandar um alô pra todos os atleticanos. Somos vencedores campeão mineiro. Ué, mas a gente mostrou o título do Atlético de segunda-feira. Segunda-feira foi ontem? Ontem. Mostrou. Ah, porque o Gabigol não rodou o hino do galo. É, esse aqui é o problema aí, ó. É, ganhou, segundo o repórter, eu escutei falando que o galo foi campeão com dois golaços do Hulk. Golaço de pênalti? É. Não, aí, ó. Você falou que ficou de três aqui, mas não é não. Foi só dois gols. Aí, ó, tem três bolinhas ali, Cida. Próxima. Boa tarde, Nico. Aqui é o Giovanni de Capelinha. Estamos aqui ligadinho no seu programa. Abraço, senhor. O emoji cortando na alta. Giovanni Ferreira e viva a Capelinha, fi. Próxima. Boa tarde, Nico. Aqui é o Arthur. Parque das Águas de Patinga. Sempre ligado no Balan Geral, viu? Obrigado, Parque das Águas. Obrigado, Ipatinga. Obrigado, Vale do Aço. Estamos aqui ligadinhos no programa. Um abraço, meu amigo. Tamo junto. Sirlene é o avatar que assina ali, ó. Boa tarde, meu amigo Nicomedes. Aqui é o Carlos. No bairro Canaã, Ipatinga. Anteontem. Opa, tem pouco eu não escutava, assim, essa expressão. Sei lá, Lamonier. Só falava Antonte, né? Minha avó falava Antonte. Anteontem. Antes de ontem. É, antes de ontem. Foi aniversário dessa linda pessoa, minha esposa Vanessa. Manda um abraço aí pra ela, amigo Nico. Vanessa, beijo no seu coração. Felicidades. Sempre. É, tá sempre em dia. Canaã e Ipatinga. Próxima. Valeu, Carlos. Boa tarde, meu querido amigo Nico. Aqui você deixa, FIER. Deus abençoe seu dia. Amém. Tem como você mandar um abraço pros meus filhos Daniel e Samuel? Tem. Tem. Eu vou mandar. Olha lá. Tem como você mandar um abraço pros meus filhos Daniel e Samuel? Daniel e Samuel é nome de uma dupla de cantores. Gospels, sertanejo, top. Esse é top. Um abraço pra eles. Um especial pra você e pro nosso Carapina. Viva o Carapina. Falamos dele hoje. Aliás, produção, parabéns pela pauta, pela matéria, viu? Falando da escola estadual Carlos Luz, que tá sendo exemplo no estádio de Minas todo, tá? No estádio de Minas todo. E faz uma matéria lá no Rotary Club também, na escola estadual Rotary Club também. Ah, diretora minha esposa, né? Dá aquela moral aí. É, você são nota mil. Um beijo, Neia. É, Jarão. Ô, Jarão, pede pra o pessoal fazer uma matéria lá no Rotary, rapaz. Não, ué. O Rotary Club também. Tá ali pertinho. Tá tudo na área.